A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está começando aqui na TVE mais um Encontros do Samba. Este programa que é uma parceria entre a TVE e a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre. Hoje comigo temos aqui uma artista. Nani Ribeiro, bem-vinda, guria. Obrigada, Alan. Mais uma vez voltamos aqui para saber tudo sobre o carnaval. As escolas, os enredos, as atividades das comunidades e muita música. Mas o que a gente preparou para hoje, Alan? Olha, hoje nós vamos conhecer um pouco da história, dos sambas e também dos enredos do Carnaval 2012, da Unidos do Capão, do Grupo de Acesso, da Unidos da Vila Mapa, do Grupo Intermediário, e também da Bambas da Urgia, do Grupo Especial. E já está comigo aqui nessa primeira parte do programa, vamos apresentar a Unidos do Capão. Nosso presidente está aqui, Alessandro Nicoletti, e também o diretor de Carnaval, Paulo Nascimento. Bem-vindos. Mas antes dessa conversa aqui, nós teremos um pouco de samba. O que você acha, Nani? Claro, com certeza. E eu estou muito curiosa para conhecer o samba-enredo da Unidos da Capão. Mas antes eu vou conversar com o pessoal da Harmonia, que é regida pelo Zinho Melodia, intérprete da escola de samba. Tudo bonzinho? Tudo ótimo. Boa noite a todos os telespectadores. Um salve muito grande para a minha nação, Unidos do Capão. Salve vocês! É nóis! Maravilha! Estamos aí! Então, Zinho, apresenta aí o pessoal da Harmonia e o que a gente tem para hoje. Claro que sim. Começando da minha direita aqui, o William Thomas, nosso cavaco número um e nosso diretor de Harmonia. Nosso querido Bruno, mais conhecido como Brunão. E aqui o André, que é o Andrezão. Essa é um pouco da Harmonia, né? Um pouco da rapaziada aí. E a gente está aí louquinho para mostrar o samba do Unidos do Capão. Que é para vocês, nação. Com certeza. Então, o que podemos esperar na Avenida este ano, vai contar um pouquinho através do seu enredo. E eu quero saber uma coisa. Quantos componentes a escola tem na bateria? Na bateria, vem com 190. 190 componentes. Bem grande, bem bonita. Vermelho e branco e o tigrão pegado. Entãozinho, eu estou ansiosa. Vamos de samba? Vamos de samba! Só se for agora! Olha o tigrão chegando! Chegou o tigre que comanda a polia Vem da Amazônia o segredo deste grão Na passarela somos pura energia Chegou o tigre que comanda a polia Vem da Amazônia o segredo deste grão Na passarela somos pura energia Chegou o tigre que comanda a polia Vem da Amazônia o segredo deste grão Na passarela somos pura energia Vem da Amazônia o segredo deste grão Na passarela somos pura energia Vou balançando Com unidos no capão Meu pavilhão A noite tá bombando E ainda eu não tomei um gelo Depois eu tomo, fui! Solta o bicho! Diretamente de Sapucaia do Sul E... É lá! Alô, unidos no capão! Vamos lá, vamos lá! Unidos no capão Razão maior da minha vida Canta Sabucaia do Sul Pisa forte nessa vida Vamos lá! Unidos no capão Razão maior da minha vida Canta Sabucaia do Sul Pisa forte nessa vida Amazônia, Amazônia Seus mistérios e magias Das regueiras e das altas Para a sua trigo presente Olha o luxo, olha o luxo! O luxo europeu e seu requite Nascer em queira a mão No valorizador Tia do Amazonas Reverência cultural Que brilha desse cada Vai meu tigre, vai! Meu tigre, quer dizer Vai revelar Qual o segredo deste Guaraná É pura! É pura! Fonte de energia Que fortalece o nosso dia Tia do! Tia do! Tia do! Tigre, quer dizer Vai revelar Qual o segredo deste Guaraná É pura! É pura! Fonte de energia Que fortalece o nosso dia O bumbum é o bumbum, o bumbum é garantido, é caprichoso, é desfilar Na era da comunicação, Manaus é povo da nação Salve o verde, terra, céu e o mar É a Amazônia, o mundo é sempre aberto, é que devemos preservar É a Amazônia, o mundo é sempre aberto, é que devemos preservar Guai, meu tigre, rindos do Capão, razão maior da minha vida Canta a sapucaia do sul, pisa forte, esta avenida Rindos do Capão, razão maior da minha vida Canta a sapucaia do sul, pisa forte, esta avenida A Amazônia, a Amazônia, seus mistérios e magias Das queridas cintas a lutar, para sua vida o presente Olha o luxo, olha o luxo, o luxo europeu e seus equipe Da ciringueira na mão, do colonizador, tia do Amazônia Vai revelar o segredo desse Guaraná É pura fonte de energia que fortalece o nosso dia O que vai revelar o segredo desse Guaraná É pura fonte de energia que fortalece o nosso dia O que vai meu pôr e 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 meu pôr Salve, Salve o Vertiena É a céu e o mar, céu e o mar É a Amazônia, o mão desse planeta que devemos preservar É a Amazônia, o mão desse planeta que devemos preservar Eu te vi, rindos do Capão Salve, a minha vida Canta, canta só pro Caia do Sul Pisa forte aonde? Vamos lá, vamos lá Unidos do Capão Razão maior É a minha vida Canta, canta só pro Caia do Sul Pisa forte nessa velhina Ai, que lindo! Samba de palma, gente, samba de palma, obrigado aí! Unidos do Capão Vem aí com a ideia de preservação da Amazônia Conta pra nós, presidente, sobre por que a escolha desse tema Boa noite a todos do programa Encontro do Samo A satisfação, a Associação Recreativa Carnavalesca Unidos do Capão de Sapucaia do Sul Está aqui nesse programa da TVE A questão da Amazônia A Amazônia é um estado lindo Um estado rico na questão da preservação do meio ambiente E a Unidos do Capão não poderia Demostrar essa riqueza toda que tem a Amazônia no seu desfile A Unidos do Capão vai fazer um grande desfile Falando bastante da questão da preservação do meio ambiente A Amazônia que é o pulmão do nosso planeta E é assim que a Unidos do Capão vai pra 2012 na Avenida Vai fazer um grande carnaval Vai voltar a ser a sua Unidos do Capão E como vai ser isso? De montar na Avenida Amazônia Com todas as suas cores, enfim Como é que é esse desafio? Boa noite a todos Esse desafio é um desafio novo pra nós, né? Por causa que assim, ó Nós queremos fazer um carnaval diferente Um carnaval diferenciado de todos os carnavales concluídos do Capão já fez até agora Então a gente vai trazer muita surpresa pra Avenida A gente vem com algumas coisas bem diferentes dos outros anos A gente vai trazer muito verde, muito índio na Avenida A gente vai trazer muitas alegorias gigantes, enormes Por causa que a gente quer fazer uma coisa assim, ó Diferente de encher os olhos do público Vai vir bastante colorido então a escola Bastante colorido E vai soltar o tigre na Avenida? O tigre vai soltar na Avenida Que beleza Quantos componentes a escola vem esse ano? 800 componentes Sobre a origem da escola, como é que começou o trabalho da escola? A Unidos do Capão, ela foi criada em Fundada, aliás, em 1995 Lá no bairro Capão da Cruz, em Sapucaia do Sul Por isso que é o nome Unidos do Capão Algumas pessoas acham que tem alguma coisa a ver com o Capão da Canoa Não tem nada a ver A Unidos do Capão foi fundada no bairro Capão da Cruz, em Sapucaia A Unidos do Capão tem uma comunidade muito forte A origem do carnaval de Sapucaia Sapucaia tem um carnaval forte A Unidos do Capão que puxa esse carnaval na cidade Em Sapucaia, a Unidos do Capão desfila como convidada Ela não disputa mais o carnaval lá na cidade Então o forte da Unidos do Capão é a comunidade Todo mundo pega junto, a escola vem firme Com todas as alas Todo mundo ajuda nos ateliêres Na questão de barracão E principalmente o poder público na cidade O poder público na cidade É fundamental o apoio da prefeitura municipal Uma escola que está no grupo de acesso Ela necessita do apoio da prefeitura A prefeitura municipal tem que fazer a sua parte junto com a entidade No nosso caso, que nós representamos uma cidade Então a gente envolve toda a cidade Todas as escolas de samba da cidade Todas elas se envolvem em volta da Unidos do Capão Para que essa escola venha para Porto Alegre fazer um grande desfile Ela envolve toda a cidade Para poder vir aqui e fazer frente Que sair de uma cidade que não tem uma firmeza no carnaval No sentido, uma tradição que Porto Alegre tem Tem que vir com bastante união lá na cidade Porque as escolas de Porto Alegre já tem uma tradição Então a nossa tem que vir forte E com toda a comunidade lá da cidade Pois é, tu falaste que a comunidade tem auxiliado Tem dado apoio à escola Quais são as comunidades ali que a escola abrange? A escola é do bairro Capão da Cruz Ela ensaia ali na escola Jules Troia É uma escola que é ali do bairro Inclusive agora nós ensaiamos nos domingos ali na escola Jules Troia E agora nós vamos passar para os sábados A ensaiar lá no ginásio Edu Viegas Que é um ginásio na Coab Numa comunidade bem maior Que é um outro lado da cidade Onde o carnaval não chega Não tem nenhuma As cinco escolas de samba que foram fundadas em Sapucaia Elas são todas de um lado da cidade E agora a Unidos do Capão Ela vai passar para o outro lado Que é um lado como o trem Divide Sapucaia no meio Além da nossa comunidade Nós vamos levar o carnaval agora aos sábados Para o outro lado da cidade Para ficar bem bonito Ok presidente, muito obrigado Parabéns pelo trabalho, sucesso na avenida Obrigado presidente Obrigado diretor Quem sabe a gente vai ouvir um pouquinho de samba agora Mas... Então tá, Nani Como é que estão as coisas aí? Tá todo mundo pronto? É pra já, Alan Mas antes Eu estou aqui com o casal de mestre sala E porta-bandeira da escola Unidos do Capão Tudo bem? Qual é o teu nome? Boa noite Meu nome é Lubianca Tudo bom, Lubianca Boa noite Teu nome? Boa noite Meu nome é Caio Eu queria saber de vocês Qual é a importância do casal de mestre sala E porta-bandeira Dentro da escola de samba A importância do casal de mestre sala e porta-bandeira Dentro da escola de samba É que nós viemos conduzindo o pavilhão da escola E defendendo ele Por tudo E de todos Então a gente carrega Tem que ter muito amor Para fazer isso E bastante dedicação E não é só com o casal de mestre sala e porta-bandeira Estamos com o casal de passista Tudo bem? Teu nome? Boa noite a todos Meu nome é Jair Você? Boa noite Meu nome é Daniele Qual é a preparação que vocês fazem Para sambar uma hora e pouco dentro da avenida? Gente, conta pra nós Na verdade nós viemos nos preparando Durante o ano Com os ensaios Também nós temos ensaios Somente nossos em casa Bebemos bastante água Corremos também Fora isso Malhação Alguma coisa assim? Com certeza Também estamos aqui com a porta-estandarte Ela que carrega o pavilhão da escola Tudo bem? Teu nome? Tudo bem É Denise Denise Qual é a importância da porta-estandarte Dentro da escola de samba? A porta-estandarte Ela vem carregando o pavilhão Ela vem sempre à frente da escola Apresentando a escola Mostrando o que tem de melhor dentro da escola Eu venho chamando Venho mostrando Essa aqui é a minha escola E esse aqui é o meu pavilhão Ok Então Vamos de samba, gente Vamos lá Unidos do Capão Solta o bicho Uau Vamos lá, vamos lá Unidos do Capão Razão maior da minha vida Canta Canta essa porcaia do sul Pisa forte dessa abertura Amazônia Amazônia Seus mistérios e magias Nas divinas cintas altas Para sua tribo treze Olha o luxo Olha o luxo Olha o luxo Luxo europeu Esse é o que tem em ti Assim tem que ter a mão Do valor do sábado Tia do Amazonas Referência cultural Quem brilha nesse cana Vai, meu tigre vai Meu tigre que vem Vai revelar O quê? Qual o segredo desse Guaraná É pura É pura fonte De energia Que fortalece o nosso dia a dia Diz de novo, diz de novo Diz de novo, diz de novo Vai revelar O quê? Qual o segredo desse Guaraná É pura É pura fonte De energia Que fortalece o nosso dia a dia O bom, meu pô Meu pô E meu pô E meu pô É garantida É caprichosa Diz de novo Mas eu disse na era Na era da comunicação Manaus é polo da nação Salve Salve o verde Pega Pega céu e mar Pega céu e mar É a Amazônia O mão desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia O mão desse planeta Que devemos preservar Sai meu tigre Pega céu e mar Pega céu e mar Ação maior Da minha vida Canta Canta Sapucaia do Sul Pisa forte Aonde Nesta avenida Vamos lá Vamos lá Pega céu e mar Pega céu e mar Pega céu e mar Da minha vida Canta Canta Sapucaia do Sul Pisa forte Aonde Nesta avenida Vamos lá Vamos lá Unidos do campão Ação maior É minha vida Canta Sapucaia do Sul Pisa forte Nesta avenida Obrigado Obrigado Ai que lindinho Alô Vila Mapa Vem comigo Canta 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 Calma, deflete a verdade Um gesto de amor, afeto e abertade No seu olhar, sinceridade Quando tem um grande olho gordo Todo cuidado é pouco Um banho de sal grosso para proteger Quem nunca cuidou da vida leia Na janela o Epitão, o BBB É carnaval, vai dar fria nessa noite de alegria Sorria, vou filmar você Olha aí quem chegou, meu escorpião A primeira vista, notou paixão Doce do Pinheiro, seu olhar sermelho A mapa conquistou seu coração Olha aí quem chegou, meu escorpião A primeira vista, notou paixão Doce do Pinheiro, seu olhar sermelho A mapa conquistou seu coração Sejam bem-vindos à Escola de Samba Unidos da Vila Mapa E eu vou bater um papo aqui com o Gegê Dornelis Intérprete da Escola de Samba Tudo bem, Gegê? Tudo certo, tudo certo, tudo preparado Estamos aí, gente Há quanto tempo está nessa caminhada de intérprete? É, nessa caminhada eu estou desde 1992 A primeira escola que eu saí cantando foi Embaixadores do Ritmos Juntamente com meu irmão Gilson Mas na Unidos da Vila Mapa estou no meu segundo ano Como primeiro intérprete Como primeiro intérprete eu estou desde 2006 Quando saí da Harmonia de Bambas da Orgia Para passar para ser primeiro intérprete no Fidalgo de Aristocrata E desde lá a gente vem nessa caminhada sozinho Perfeito, então apresenta aí o pessoal da Harmonia Esse aqui é o Vilmar, vulgo cearense Que é uma das vozes que canta comigo Aqui o Yuri, meu diretor de Harmonia Cavaquinho E aqui é o Alex, sete cordas E ainda tem o Tiago Tem o Guilherme, que faz parte da voz E o Daniel E tem no cavaco o Deco e o K Beleza, conhecido a Harmonia Agora é tudo com você, Alan Muito bem, Nani Unidos da Vila Mapa Já estou aqui com o presidente Arlindo da Silva Mensa Boa noite, bem-vindo E também com o diretor de Carnaval, Laerte Mira É isso Vou começar conversando então com o nosso presidente Poderia nos falar sobre a origem da escola? Sim, boa noite a todos É sempre um prazer aqui Convite da TVE, a gente se apresentando A origem da Unisa Vila Mapa Ela vem oriunda de uma banda de pagode Que foi em 1990 E aí a gente resolveu a fazer uma escola de samba Que se originou em 1991 No dia 27 do 2 de 91 Pois é, agora tem o... Talvez o símbolo, a representação máxima da escola seja O seu símbolo, a sua bandeira E teve alguma alteração do símbolo da escola Poderia explicar por que? As cores também mudaram? O que era antes? O que passou a ser? E por que passou a ser isso? Certo Então, assim, era azul, amarelo e rosa E o símbolo, dois peixes Então, a gente, como está no intuito de resgate da nossa comunidade A partir do ano passado, isso já tem dois anos A gente resolveu mudar o rosa pelo verde Até pela questão da lomba do pinheiro Pinheiro é uma árvore verde Então, essa é a origem dessa cor Que a gente trocou, tirou o rosa E colocamos o verde E o escorpião é porque a comunidade Ela era infestada de aranhas e escorpiões Os bichos, né? Então, por isso que a gente escolheu esse símbolo Isso foi recente? Recente Quando aconteceu isso? Isso foi agora em... Assim que terminou o carnaval do ano passado, em 2010 Aí a gente se sentou Fizemos uma reunião entre a diretoria E resolvemos fazer a troca E esse ano, então, a escola está reforçando esse símbolo Colocando ele na letra do samba Sim, senhor Levar o escorpião para a Veneda Se Deus quiser, a gente vai se fortalecer com o escorpião Muito bem E sobre o tema de 2012 aí? Bom, o tema de 2012... Como é que foi a escolha desse tema? Foi uma escolha, foi um tema que está até guardado por dois anos aí, né? Ele foi apresentado por nós, por Kenny Bastos É um carnavalesco até conceituado dentro de Porto Alegre E o tema dele é Nessa noite de cor e luz A visão a se contemplar A Vila Mapa vai seduzir o teu olhar É sobre a visão, sobre olhos Sobre um dos sentidos da nossa vida, né? Um sentido muito importante Para se poder ver tudo E é um tema amplo E a gente vai tentar conduzi-lo Na melhor maneira possível Dentro do carnaval Para se conseguir essa nota Porque o nosso tema O tema dentro de Porto Alegre Ou em todos os lugares É um quesito, né? Então a gente tem que se esforçar o máximo Para ter esse quesito completo na avenida Pois é E como então a escola está se preparando Para levar e conquistar o título esse ano? Qual o diferencial das outras escolas? O que vai fazer com que a escola Definitivamente ganhe, conquiste o título? Olha, o diferencial Eu não sei se consegue existir um diferencial Dentro de uma escola Existe um trabalho Existe tu trabalhar muito E trabalhar junto com a comunidade Então Porque todo mundo precisa da comunidade E a Vila Mapa é dentro de uma comunidade A gente está tentando conquistar Uma comunidade maior Que é da Lomba do Pinheiro também Que é uma comunidade que fica um pouco mais afastada E a Lomba do Pinheiro é um bairro pobre Pode-se dizer que é um bairro pobre São 30 e poucas vilas dentro da Lomba do Pinheiro Ela é dividida em vila É um bairro que é dividido em 30 e poucas vilas Não se pode nem dizer o número certo Porque aumenta de ano a ano E a gente está tentando conquistar Esse espaço maior Que é para dar esse diferencial na avenida E hoje em dia quais são as comunidades que a escola abrange? Olha, ela pega a Vila Mapa Ela pega ali a Vila Mapa Tem Quinta do Portal Tem a Tamanca Herdeiros Que são as mais próximas da Mapa E com quantos componentes vai vir a escola este ano? A nossa base sempre é a base de 700 componentes Não vamos aumentar Para depois não chegar Mas a gente vai tentar aumentar mais isso aí Através de um trabalho que está se fazendo lá Interno Para tentar aumentar mais o número de componentes Muito bem Presidente Se fosse possível escolher um fato marcante aí Desde o início da escola O que você escolheria O que você poderia trazer para a gente? Algo que tenha sido importante para a história da escola O importante na frente que eu estou Esses anos que eu estou na escola Foi a ascensão dela do grupo de acesso ao intermediário A E da onde Aproveitando o gancho do meu diretor Que ele falou com propriedade Que a gente bate muito forte no poder aquisitivo Então a gente É uma escola Não vou menosprezar até porque Eu acho que não posso menosprezar a escola que eu dirijo Mas assim Eu posso te dizer Propriedade Que a gente gosta muito da cultura carnaval E a gente Com respeito às coisas imãs A gente não vai vir para ser coadjuvante Então Aproveitando a pergunta que tu me disseste aí Esse foi o grande Ápice da mapa até hoje Na minha gestão Espero que algum dia chova na nossa horta Como se diz, no jargão E a gente consiga uma ascensão ao grupo especial Que a Unida Vila Mapa nunca teve Legal Boa sorte Boa sorte na Avenida Muito obrigado Muito obrigado, Arlindo Obrigado, Laerte Vou convidar então Para ouvir um pouco mais do samba Nani, tudo pronto por aí? Eu sei que você quer mais samba Mas antes eu vou dar uma conversada Com o pessoal do grupo show da Escola de Samba Unidos da Vila Mapa Tudo bom? Tudo ótimo Teu nome? Carlos Eduardo Carlos Eduardo Apresenta aí o pessoal para nós E conta qual é a expectativa Para o carnaval de 2012 Olá, boa noite Aqui do meu lado tem a minha companheira Porta-bandeira Silvia Barreto Do meu outro lado ali Temos o nosso casal de passista A Jéssica e o Sandro A nossa primeira porta-standarte, Rejane E a nossa madrinha de bateria, Deise Bom, as expectativas são as melhores possíveis A Unidos de Vila Mapa Está preparando um carnaval Diferenciado este ano A Unidos de Vila Mapa Como os nossos companheiros Da diretoria E o nosso diretor de carnaval já comentou É uma escola de comunidade A Unidos da Vila Mapa tem muita garra E com certeza Algo de muito bom Vai acontecer na Avenida este ano Então, bora lá Vamos apresentar mais do samba Do carnaval 2012 Gegé Vamos embora Alô, Vila Mapa Alô, comunidade da Lomba do Pinheiro Tô por ti, eu me enganei Tava brincando Tava brincando Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Brotou paixão Trouxe do Pinheiro Seu olho acerteiro A Mapa conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Brotou paixão Trouxe do Pinheiro Seu olho acerteiro A Mapa conquistou seu coração Mas veja 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 A tanta beleza Amanha a turma A se conquistar E nesse E nesse show de tolho A história tem sido O seu olhar Seja a identidade de um povo Com colorido novo para o beleza Na história Na história Na história Terra vista Amor a conquista Mas não se ganhe Não se entregue à ilusão Se não enxerga o mundo Abra osso Falhou Tua colusa a solução A Vila Mapa vai passar Tricolorindo Desta cidade Vem o Pinheiro emocionar Em meus olhos Estão gordas Contas de felicidade No espelho No espelho A alma Reflete A verdade O jato de amor Afeta E amizade No seu olhar Sinceridade Como tem um grande olho Gordo Todo cuidado É pouco Um banho de sobroso Para proteger Quem nunca cuidou Da vida além A janela O M O BBB É a carta Volta E na filha Essa noite De alegria Bom dia Vou filmar você Olha aí Quem chegou Meu escorpião Na primeira vista Botou paixão Cozido Piero Seu olhar Sendeiro Amor Conquistou Seu coração Olha aí Quem chegou Meu escorpião Na primeira vista Botou paixão Cozido Piero Seu olhar Sendeiro A barba Conquistou Seu coração Mas veja Veja A tanta beleza A barba e natureza Ao se contemplar E nesse show De coro A história Que seduz O seu olhar Veja a identidade De um povo Com um colônio Do novo Para em beleza Na história Guerra à vista Do amor A conquista Mas não se engane Não se entregue É ilusão Se não enxerga O mundo Abra o seu Flávio O óculos A solução A vila O seu mapa Vai passar E colorido Por esta cidade E toda a vida leia Na janela o webcam O BBB É carnaval, caidaço E essa noite de alegria Corria, vou filmar você Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Rodou paixão Explosito o pireiro Seu olhar semelho A papai conquistou seu coração Olha aí quem chegou Meu escorpião A primeira vista Rodou paixão Explosito o pireiro Seu olhar semelho A papai conquistou seu coração Amor na ação, agui branco Oh, a minha águia Brilhou no céu, sublime canto A minha águia anunciou Mas é você é a paixão O caba na ação, agui branco O mar azul e branco De amor e alegria Solito, forte, sangue, guerreiro O caba na ação, agui branco A minha águia anunciou A minha águia anunciou A minha águia anunciou Onde a poeira, a minha águia anunciou A minha águia anunciou A minha águia anunciou Onde eu vou semear Eu vou cultivar, reviver Minha raiz Meus verdes campos, verdade são O céu de estrelas no sul do meu país É lindo ver A nossa missa e nação A arquitetura A Catedral de São Sebastião Na mão do escritor E para a cultura Vários clubes antigos carnaval Fornumentos da história Que revelam o pofone E a memória Do toque do tambor O príncipe africano propagou E a nação reconheceu O presente, o analista de Bajé O clássico, o baguaí, o tetra jogador Personagem desse povo sonhador Traçaram laços de esperança Na realidade de um futuro próprio sonho Brilhou no céu, sublima e cantou A minha águia do Senhor Baja você é A Guajá Por quando a 타ô Diga no mal azul e campo No amor e alegria Comparou no céu, sublima e cantou A minha águia do Senhor Baja você é A Guajá O mar azul e branco, amor e alegria Sol e do forte, sangue guerreiro Que paz é, nessa emoção Vou viajar, já vou ação Dessa terra, revolução Batalhas e vitórias, orgulho a relatar Que está por esse chão, repleto de glórias A razão maior, vem homenagear A filha do Rio Grande Rainha da fronteira, outra poesia Fora a loucura, hoje eu vou semear Eu vou te dar reviver Minha raiz Seu cheio dos campos É tradição O tanto esperanto O sul do meu país Onde eu vou semear Eu vou te dar reviver Minha raiz Seu cheio dos campos É tradição O tanto esperanto O alenço O pão do meu país A nossa leg 가지고 A arte e a obtura É o passarленão A luta na reda O transe-o dou 보 endor Emana a cultura Pais, clubes, antigos, carnaval Todo o reino das histórias Que revelam o seu glória E a memória No toque do tambor O que se capricando propagou E a nação reconheceu O presente, o analista de Parcet O clássico branco ainda é transbordador Personagem desse povo sonhador Passaram lá, referanças Na realidade que o futuro comissou Lirou no céu, subvenenando A minha águia do Senhor Fazer você a paixão Do pão azul e branco Amor e alegria Lirou no céu, subvenenando A minha águia do Senhor Baixa você a paixão Do pão azul e branco Amor e alegria Sou muito forte Sando e guerreiro Que imagem Essa emoção Vou viajar Se a rua sou o todo Dessa terra Revoluções Batalhas e vitórias Orgulho a relatar E na sua existência E na sua existência Refleto de glória Fora a luz do luar Hoje eu vou semear Eu vou te valer de ver Que a raiz Eu sei que o campo É transbordão O tempo Eu vou te valer de ver Eu vou te valer de ver Que a raiz Eu sei que o campo É transbordão O tempo É transbordão O tempo É transbordão É transbordão O tempo A nossa licitação A arquitetura A catedral De São Sebastião A mão do escritor Repara a cultura Baile, sub-antigos Carnaval Foram menos a história Que revelam o pofone e a memória No toque do tanto o olho O príncipe africano, o provador E a nação reconheceu O presente, o analista de Gaté O clássico, o papai, o que é traçor a dor Personas e percebam como sonhador Traçaram as esperanças Na verdade, o teu futuro trouxou Filho no céu, surpreendendo A minha rádio anunciou Paz é você, a paixão No toque do tanto o olho O mar do irmão, o amor e a alegria Filho no céu, surpreendendo A minha rádio anunciou Paz é você, a paixão No toque do tanto o dia No mar do irmão, o amor e a alegria E no programa Encontros do Samba da TVE é assim A gente não para muito, a gente vai de samba E eu estou com a ver, antes de passar a bola para o Alan Eu vou conversar com o intérprete da grande escola do grupo especial Bambas na Orgia Que é o Sandrinho Gessé Tudo bem, Sandrinho? Tudo bem, tudo certo Sandrinho, apresenta aí a tua harmonia Bem aqui, do meu lado, Cavaquinho Dani, afinação de mandolim Que hoje está Mudou a afinação hoje para desempenhar o trabalho Do meu lado esquerdo, Marcel Com a segunda voz Estamos aí, com esse trabalho Desde maio Afinco Eu estou meio Minha voz não está 100% Porque devido A gama de trabalhos na escola Graças a Deus, né? Que bom Que bom E a minha função como diretor de harmonia também Me puxa um pouco mais também Que não sou só intérprete Mas sou diretor de harmonia da escola Mas é isso aí E para mim é uma alegria estar Nos Bambas da Orgia Tem familiares meus Que fizeram parte dessa escola também Inclusive na comissão de frente Mas é isso aí Então, sejam bem-vindos E sintam-se em casa E agora eu vou passar a bola para o Alan E aí, Alan, é com você É isso aí, Nani Olha, eu estou aqui com a presidente Rosalina Conceição Bem-vinda Presidente Também com o carnavalesco Gigli Ei, Gigli, tudo certo? Bem-vindo aí Tudo certo Boa noite ao povo Na TVE Estamos chegando com o Bambas da Orgia A milhão Estou contigo aí, Alan Só perguntar Por o sangue Então, é o seguinte Começa falando para nós Essa origem aí Desse tema Desse ano Bom Bambas da Orgia Se propôs Diretoria A fazer uma homenagem A uma Cidade do interior E eu tive esse convite Para desenvolver o enredo Junto com a diretoria De Bagé Para a gente poder fazer Um trabalho Que seja referente Ao futuro Ao passado E o futuro De Bagé O enredo O nome do enredo É muito grande Dos acervos Do solo gaúcho Nasce a rainha da fronteira Bagé É um salto Para o futuro Mas, Jigli Como é que é Como é que vai ser Esse trabalho De levar para a Avenida Essa história De Bagé É difícil isso? Foi difícil? Ele é difícil Pelo seguinte Porque você tem que Colocar O carnaval Em prática Não tirando As características Da cidade de Bagé Que é uma cidade gaúcha Como a gente Logo antes Teve o desfile De gaúchos Aquela coisa toda Então, você não pode Trazer para a Avenida O mesmo tipo de trabalho Então, o Bambas da Ogia Está tendo um desafio Muito grande Que não é Temos que pincelar A parte folclórica Toda do Rio Grande do Sul Mas, não deixando O carnaval de lado Que o Bambas da Ogia Sabe fazer Legal, legal E, presidente Escola é de 1940 É uma das mais antigas Se não A mais antiga Da capital Primeiramente, minha boa noite Boa noite Aos ouvintes Aos telespectadores Ao povo gaúcho A nação azul e branca Ao povo carnavalesco Mais uma vez Na nossa casa Nossa casa Com todo respeito Porque eu me sinto Muito à vontade Aqui Muito à vontade De todo o povo carnavalesco E agradecer a vocês Também O trabalho que vocês Estão fazendo Em cima do nosso carnaval Com esse programa Está sendo muito divulgado Está sendo muito bom Para nós carnavalesco Que nós estamos precisando Do espaço Há muito tempo Porque o espaço nosso É pequeno Esta credibilidade Esse espaço Vocês estão nos dando Isto é muito importante Para nós E como tu disse É a escola mais antiga É a escola de mais título Uma escola muito respeitada Com muito trabalho Com muito amor Nosso povo maravilhoso Passamos por percalços As coisas assim Mas isso faz parte Faz parte de uma história Perfeito Lá no começo Da sua história Bambas Bom O carnaval Tinha Um outro status Tinha Uma proporção menor Diria Começou lá Com alguns Alguns integrantes Acho que 13 Por aí Quantos componentes Vai vir à escola Este ano Eu acredito Que nós vamos botar No mínimo Umas mil pessoas No mínimo E lá no começo Do Bambas Orgia Há 70 anos atrás Um grupo de homens Naquela época Mulheres não participavam Em 58 Que entrou A primeira mulher A participar Da parte de diretoria Que foi a Dona Maria Noronha Como secretária E aí No decorrer dos anos Uma mulher faz parte Não existe nada Sem uma mulher juntar Então O Bamba foi crescendo Nós sabemos bem disto E o Bamba foi crescendo Crescendo Hoje o Bamba é comandado Na direção Por uma mulher No conselho deliberativo Por uma mulher E a grande maioria Dos setores também Envolvendo muito a mulher Tanto é que a beleza Do nosso carnaval Está aí As mulheres divulgando As minhas Vocês estão vendo As nossas mulatas As nossas bassistas Nossa porta estandarte Porta bandeira Só Gente mesmo Gente que faz beleza Que legal E sobre projetos Como que a escola Se relaciona Com a sua comunidade Desenvolve algum tipo De projeto social Como funciona Sim O Bamba em si Comunidade Não O Bamba Abrange o Rio Grande do Sul inteiro Até fora do Rio Grande do Sul Nós temos o nosso trabalho social Que a gente faz Natal Páscoa Dia das Crianças Inverno A gente faz Festa junina Com a entrada Gasalho Alimentos não perecíveis Onde a gente distribui Para as comunidades Ali como a Vila do Papeleiro Ali na frente A gente faz eventos Onde a gente busca As comunidades ali Lupicínio Rodrigues Então a gente faz Esse tipo de trabalho social Vamos a fazer todos os anos Legal Presidente Eu tenho que Passar essa bola aqui Para a Nani Mas eu não poderia Deixar de fazer uma pergunta A escola recentemente Andou passando por algum problema Em relação a eleições Conta essa história Para a gente Foi meio polêmica Essa história Vai ficar na história Eu sempre digo Eu disse para a minha Presidente do Conselho Ela marcou Ela vai marcar Na história de Bambas da Orgia O que aconteceu em 70 anos Bambas da Orgia teve uma eleição A qual eu não concorri E dessas duas chapas Uma perdeu por um voto E como houve coisas Que não contentou A outra O concorrente Então ela entrou na justiça E isso se esticou De abril até agora Mas não fui notificada ainda Provavelmente serei notificada De uma nova eleição Porque a outra parte desistiu É uma pena Que desistiu agora Porque isso aí prejudicou Isso podia ter sido resolvido Lá em abril Foi desistir agora Mas acredito que o nosso carnaval Não vai prejudicar Até porque vou lutar Para que não seja prejudicada Juntamente com a chapa Que entrou na justiça Também ela está de acordo Que nós temos que fazer o carnaval Que tem que acontecer O momento agora É nós fazer o nosso espetáculo E depois resolver Vamos ver como é que vai se resolver isso aí Mas tenho a certeza Que vai ser o melhor Para Bambas da Orgia Junto com toda a sua nação Com todo o seu simpatizante E o seu povo Muito bem Desejo boa sorte Muito obrigado Rosalina Muito obrigado Dignin Eu que agradeço Eu que agradeço Estar aqui com Bambas da Orgia E vocês da TVE E mandar uma notícia Para a minha nação azul e branco Que se faça presente Todas as quintas-feiras Voluntários da Pátria 13 de 87 Junto com todo o seu povo Com todos aqueles que respeitam A nação azul e branco E agradeço a minha harmonia O meu destaque Meu com todo o carinho Que não é meu E dos Bambas da Orgia Mas a gente é tão bambiça Quando se refere Agradeço toda a equipe de trabalho A direção Meu departamento de carnaval Meu diretor de carnaval O FAL Que todos conhecem A Fátima Que concorreu Que foi a quem entrou na justiça Está presente Está ali sentada Sabe Mas está 24 horas Trabalhando conosco Agradeço A aqueles que estão do nosso lado E não estão do nosso lado Também agradeço Que serve para nos dar impulso Sabe Então Eu quero todos presentes Faço convite Que se façam presente Lá na quadra de Bambas da Orgia Que nós vamos em busca desse título Então são esses problemas Que vai nos engolher Boa sorte Obrigada Bom carnaval E vamos ouvir então Um pouco mais do samba Vamos Nani É contigo Vai daí, guria E está na hora De a gente curtir Mais um pouco Desse samba Enredo lindo Da Bambas da Orgia Mas antes E para esse samba Enredo ficar mais bonito Eu vou conversar Com o pessoal Do grupo show Da Bambas da Orgia Tudo bem? Tudo bom Boa noite Me conta Eu vou te pedir Que eu quero conhecer Cada um do pessoal Do grupo show E também tu falar um pouquinho Dos preparativos Para o Carnaval 2012 Vou apresentar então A Lilian Nossa segunda Porta Estandarte Que está lá na ponta No centro aqui Está o nosso casal Mirim de passistas Que é o Jonathan E a Nicole Está ao meu lado Está o meu mestre de sala O Evandro E eu, Fabiana Os preparativos, Fabiana? Muito ensaio Muita dedicação Muito trabalho A gente soa bastante Sais na quadra A gente pede também O apoio do povo E a união de todo mundo Que é muito importante Muito importante E ajuda muito Muito obrigado A vocês Bambas da Orgia Sorte nesse Carnaval De 2012 E antes de eu passar Para o Alan Eu vou me despedindo Por aqui Beijo grande Para vocês Paz Pois é Pois é, Nani Olha só Nós não podemos deixar Aqui Encerrar esse programa Sem antes fazer Um agradecimento A Bambas da Orgia A Unidos da Vila Mapa E também A Unidos do Capão Unidos do Capão Que estiveram hoje Fazendo esse programa Aqui com a gente E também Ao grupo Samba Astral Que está desde o começo Aqui conosco Que vai permanecer Até o final Dessa empreitada Com a gente Muito obrigado aí pessoal Valeu Mais sobre o Carnaval 2012 No próximo programa Um grande abraço E até lá Vamos com o samba Alô nação azul e branco Vem comigo Gritou bubuca Mãozinha pra cima Vamos lá Bubuca Bubuca A moça pastral Mãozinha pra cima 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 Eu sei o seu futuro, é canção O Brasil é o sul do meu país É vivo, é A nossa vitigeração A que demora A carnaval de São Sebastião A mão do ex-tornizou Eu moro do rural Mas o meu santinho cada mais Foram membros da história Que revelam o trofone E a memória O toque do tampou O príncipe africano, o tobogô E a nação reconheceu O presidente, o analista de baté O clássico, o papai, o jantar jogador Personado em esse povo sonhador O clássico, o papai, o jantar jogador Tchau, tchau.